Bom dia a todos e a todas. Estamos hoje com mais uma jornada de formação, ideias para vencer e o modo petista de governar. Hoje teremos um tema fundamental para essas eleições, que é o contexto e os confrontos que guiarão esse período eleitoral. E convidamos para essa aula o companheiro Edil Silva, que é prefeito de Araraquara, aliás é prefeito pela terceira vez em Araraquara, com uma larga e boa experiência na administração municipal. O companheiro Vicente Trevas, de uma larga tradição e trabalho na questão dos assuntos federativos, ele foi inclusive secretário de assuntos federativos do governo Lula, depois foi secretário de Relações Internacionais e Federativas da Prefeitura de São Paulo e foi da SNAI, nosso secretário nacional de assuntos institucionais, entre 1996 e 2002. E a querida companheira Esther Solano, doutor em Ciências Sociais, que é professora da Universidade Federal de São Paulo e pesquisadora sobre o perfil do novo conservadorismo no Brasil. É uma honra, um prazer estar com vocês aqui, notadamente com a querida companheira Esther Solano, que tanto tem nos ajudado com as suas pesquisas de profundidade desde alguns anos na Fundação Penseu Abramo e no PT. Bom dia a todos. Então, para começar, eu vou moderar cerca de 10 minutos para a primeira intervenção de vocês. Vamos começar com Edinho Silva. Companheiro Edinho, qual o contexto que se realizarão as eleições de 2020? Olha, Joaquim, primeiro, se você me permite, eu quero saudar a SNAI, saudar você como nosso dirigente, pela iniciativa, por essa reflexão, saudar meu professor, companheiro Vicente Trevas, companheiro Vicente Trevas, que tem uma importância muito grande para todos nós que debatemos as relações institucionais no Brasil, a organização das políticas públicas, o Vicente sabe do carinho que eu tenho por ele e do respeito. Eu quero também saudar a Esther. Eu tive a grata, a felicidade e a honra de participar com a Esther em 2018, de um debate de balanço eleitoral. A Esther fez uma fala marcante que eu nunca mais esqueci, acho que nunca mais vou esquecer. Daí me interesso muito por todas as manifestações que a Esther faz, procuro ler, sempre as suas formulações. Mas eu, Joaquim, eu, naquilo que eu puder colaborar, uma mesa tão representativa como essa, com a sua mediação também, Joaquim, você sabe que você faz parte da minha história de militância e eu tenho por você muito respeito, respeito e carinho também. Eu penso que, se nós formos pensar o contexto das eleições de 2020, é claro que será diferente de 2018, será diferente de 2016, porque a conjuntura política brasileira mudou muito. Certamente a Esther vai enfocar o Bolsonaro e o bolsonarismo, portanto, o Bolsonaro desmistifica um pouco o bolsonarismo, mas é claro que é nítido que essa direita que simboliza o bolsonarismo, ela ainda está articulada, ela está organizada e ela é orgânica na sociedade brasileira, hoje o que não existia em 2014, por exemplo. Era algo que se expressava, mas era desorganizado, era disperso, hoje isso ganha organicidade com o governo Bolsonaro e o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro e ele deve perdurar por um longo período ainda na sociedade brasileira, mesmo com o declínio e o enfraquecimento do governo Bolsonaro. As eleições de 2020 serão disputadas com esse declínio do bolsonarismo, mas com essa organicidade, com o declínio do Bolsonaro, mas com essa organicidade do bolsonarismo. O declínio do governo Bolsonaro não significa que o Bolsonaro hegemonizou nas eleições de 2018, aquilo que ele hegemonizou com o discurso antipetista, não significa que esse setor da sociedade, que se deixou levar pelo discurso antipetista, pelo sentimento antipetista e votou no Bolsonaro para derrotar o PT, esse setor, na minha avaliação, evidente, não é a mesma coisa do bolsonarismo. O bolsonarismo representa 20, 25% da sociedade brasileira. Esse setor que derrotou o Haddad nas eleições de 2018 é muito mais amplo que isso, portanto, o Bolsonaro hegemoniza uma parte da sociedade brasileira com o antipetismo. Não significa que o declínio do governo Bolsonaro, que esse setor da sociedade brasileira correrá para os braços do PT, para os braços da esquerda. Eu não acredito nisso. Eu penso que é um setor em disputa e nós devemos disputá-lo, mas não significa a queda do Bolsonaro, não significa a ascensão do PT. Nós temos que ter clareza disso e formular sobre isso e ter muita capacidade de entender o que está acontecendo na sociedade brasileira e entender qual é o nosso desafio das eleições de 2020. Eu, se você me permite, para que eu não me perca aqui, na ansiedade de falar sobre tudo, eu penso que tem algo que ele é estrutural e que ele vem, na minha avaliação, desde as manifestações de junho de 2013. Muitos de nós, isso não é consenso no PT, muitos de nós, inclusive formuladores importantes do PT, pensam que junho de 2013 foi algo hegemonizado pela direita. Eu não acredito nisso. Junho de 2013 é muito mais complexo. Junho de 2013, depois, uma parcela das mobilizações de junho de 2013, desemboca no movimento de direita e desemboca no bolsonarismo, mas uma parcela muito importante de junho de 2013 não tinha bandeira de direita, não era representada pela direita. E é isso que eu penso que nós temos que entender. Eu, talvez a Esther possa falar com muito mais autoridade do que eu, mas eu tenho pensado muito no conceito de interregno do Gramsci, quando o velho ruiu e o novo ainda não teve força para emergir. Eu penso que nós estamos vivendo exatamente isso. Existe uma crise na democracia representativa. E essa crise, ela não é só brasileira. É uma crise internacional, que se agrava com a crise econômica de 2008. Ou seja, o empobrecimento do mundo, além de criar condições para o surgimento de movimentos de direita, de ultradireita, de neonazismo, de neofascismo, também expressa, explicita, uma crise da democracia representativa. Ou seja, a sociedade, uma parcela importante da sociedade mundial, entende que a democracia representativa não responde mais, não é mais um instrumento de resposta dos seus anseios. Ou seja, a democracia representativa vive uma crise que é agravada com o empobrecimento, com a crise econômica de 2008. E isso gera todas as mobilizações, as mobilizações da Primavera Árabe, do Norte da África, depois o Occupy Wall Street, depois os indignados na Europa, e chega no Brasil. Portanto, essa expressão de uma inquietude, de uma insatisfação, ela ainda está presente. Eu escrevi, eu era presidente do PT de São Paulo em 2003, eu escrevi vários artigos dizendo que junho de 2003 não tinha ido para casa, que era um sentimento latente que poderia se expressar a qualquer momento. E está latente. Nós vivemos todas essas mobilizações, eu penso que contra o racismo nos Estados Unidos, e que toma conta do mundo todo, claro que tem uma coisa de indignação, porque o racismo é algo que fere todos aqueles que desejam que a civilização avance. Mas é claro que tem uma inquietação presente, tem algo que é maior que o fato. E eu penso que isso está muito presente. e é por isso que tudo aquilo que representa o antissistema ganha força. Tudo aquilo que representa o novo, mesmo sendo velho, ganha força. Tudo aquilo que representa um desejo de mudança, mesmo não representando a mudança real, ganha força. E eu penso que isso esteve presente em junho, e esteve presente nas eleições de 2016, esteve presente nas eleições de 2018 no Brasil, e esteve presente em diversas eleições no mundo, e estará presente também nas eleições de 2020. Então, em 2020, nós temos uma inquietação da sociedade presente. Nós temos o declínio do Bolsonaro, mas a consolidação do bolsonarismo, e nós temos um desafio imenso para a esquerda e para o PT de representar ou resgatar a bandeira do novo, a bandeira de um novo modelo de se fazer política, de uma nova forma de se fazer política. E aí eu vou, tampouco, eu quero tratar desse tema depois em outras questões, mas eu penso que isso estará muito presente nas eleições de 2020. Ou seja, o declínio do Bolsonaro não representa a ascensão do PT. O PT tem que formular sobre os seus desafios, sobre como ele volta a dialogar com a sociedade, como ele pode representar o novo, a resposta a essa crise da democracia representativa, essa crise das instituições, como que nós podemos representar o novo. Eu penso, e aí é muito um sentimento, da necessidade de nós diminuirmos a distância entre o representante e o representado. Eu penso que existe um abismo entre o Estado e a sociedade civil. Existe um abismo entre a estrutura de poder e a sociedade civil organizada ou desorganizada. Eu penso que o nosso grande desafio é diminuir, é diminuir esse distanciamento. E talvez ninguém tenha mais condições de formular sobre isso do que nós, pela nossa experiência de orçamento participativo, de participação popular, de conferências, enfim, eu penso que talvez as eleições de 2020 possam ser um laboratório para que a gente pense, valorize as nossas bandeiras, mas pense novas bandeiras para estarmos dialogando com a sociedade. Muito obrigado, querido Edinho, muito obrigado mesmo pela sua intervenção. Então, eu pergunto agora para o Vicente. Vicente, o bolsonarismo de 2018 é o mesmo de 2020? E o espetismo? Por favor, Vicente. Microfone, Vicente. Parceiros que estão nos acompanhando, e eu acho que a gente inicia um diálogo necessário. Eu diria que o bolsonarismo, o antibolsonarismo, hoje, não é o mesmo do passado recente, não é o mesmo de 2019, e que o antipetismo continua sendo uma energia importante na vida política nacional, mas que ganha sofisticação, que ganha novidades que temos de refletir sobre elas. Ou seja, mas para tanto entender hoje a dinâmica do antibolsonarismo quanto a dinâmica do antipetismo, que serão energias muito que serão presentes na agenda 2020, nas eleições municipais, eu acho que nós temos de contextualizar a partir, eu diria, da pandemia e a partir da dinâmica da presidência Bolsonaro, essas duas variáveis, tanto do antibolsonarismo quanto do antipetismo. Mas ainda, nós temos de partir de que tanto a dinâmica do antibolsonarismo quanto do antipetismo, ela se dará numa complexidade, e também essas dinâmicas serão marcadas por incertezas, porque, na verdade, todos nós, todos os atores, econômicos, políticos, sociais e culturais estão vivendo desafios que se expressam como grandes complexidades e como grandes incertezas. E, para isso, eu acho que uma força política como a nossa tem de se exercitar na direção de produzir inteligência política, ou seja, uma capacidade de não só interagir com os fatos evidentes, mas estar atento àquelas dinâmicas que ainda estão numa pouca superfície, mais que são com icebergs portadoras de grandes complexidades. Mais ainda, é importante que tenhamos muita clareza, tanto pela pandemia quanto pela dinâmica da presidência Bolsonaro, das características do nosso presente, enquanto sociedade, é um presente recheado de medos, ameaças, receios e incertezas. E, portanto, essas dimensões, elas terão incidência no comportamento eleitoral, no voto que iremos disputar, na delegação que iremos solicitar, a soberania política do nosso povo. E, mais ainda, eu diria que pode nos ajudar, além do conceito que eu compartilho de interregno na leitura de Gramsci, o que eu também acho que pode nos ajudar, o conceito de encruzilhada. Eu acho que nós temos de encarar que o enfrentamento de 2020, as eleições municipais, elas vão se dar numa dinâmica das encruzilhadas. E, portanto, um momento em que o futuro não está no horizonte. O futuro não está no horizonte. Porque esses horizontes do futuro serão determinados pelo qual caminho nós vamos sair da encruzilhada. E, portanto, nós estamos em uma situação muito complexa mesmo. Porque o horizonte pode sinalizar na sua não clareza que nós teremos dois grandes caminhos de futuro. Quer dizer, um futuro que possa ter uma dinâmica de generosidade e um futuro que pode consolidar uma tragédia. E um futuro que possa desenhar generosidade tem grandes questões. E eu diria que a principal delas é reafirmar um pacto civilizatório. E o futuro da tragédia é afirmar uma agenda da barbárie. Que vai se expressar em políticas que se baseiam no darwinismo social, no fascismo, na guerra, aprofundando pobrezas, desigualdades e miséria. e o futuro generoso vai ter de repactar uma ordem internacional e vai ter de construir uma contratualização política para pensar um Estado social 2.0, uma social-democracia renovada. Ou seja, tudo isso aqui vai pesar, porque está pesando na subjetividade das pessoas. Porque, no fundo, a pandemia está colocando a nossa existência em situações limites de vida, de morte, por exemplo. Muito bem. O antibolsonarismo. O antibolsonarismo, com a pandemia e com a dinâmica da presidência Bolsonaro, ganha novas dimensões e ganha, enfim, novos desafios para o Partido dos Trabalhadores. Uma dimensão forte é que as forças políticas, culturais, ideológicas, que, por diversas razões e razões diferentes, expressaram o voto no Bolsonaro, essas forças estão em realinhamento. está em curso na sociedade brasileira e, certamente, isso vai interferir na dinâmica eleitoral de novembro, é a recomposição de campos políticos em nossa sociedade. E, no caso do antibolsonarismo, nós temos de ter atenção para a recomposição de um campo de centro-direita sobre a condução da direita. E o movimento desse campo de centro-direita sobre a direção da direita na dinâmica do antibolsonarismo está, inclusive, expressando essa agenda, está processando essa agenda, está no confronto com o Bolsonaro, só vê as atitudes do governador de São Paulo. Essa dinâmica da recomposição do campo de centro-direita pela direita, tem alguns enunciados e alguns objetivos. Um deles, do nosso ponto de vista, é interditar, impedir qualquer possibilidade do protagonismo político do Partido dos Trabalhadores. Então, e nós estamos sentindo, já nesta semana, movimentos que se finalizam essa postura. É evidente que, na dinâmica deste campo em reestruturação da centro-direita, há nuances, há aqueles que apenas admitem a presença do PT na vida nacional numa dinâmica de figurante para adorar a pílula, e aqueles que admitem uma certa coadjuvância em algumas esferas, como na dinâmica do Congresso. Mas todos convergem para inviabilizar a possibilidade do protagonismo político do nosso partido. Então, essa é uma dimensão importante. É evidente que são processos em curso, não são processos consolidados. Nós estamos vendo, por exemplo, já os movimentos que estão acontecendo em função desse debate dessa conferência do sábado, desse arco amplo que já se torna complexo e contraditório. Mas, então, quero dizer que o antibolsonarismo tem novas características e também dizer que mesmo da dinâmica do campo de centro-esquerda em relação ao antibolsonarismo, há complexidades. Há complexidades. Relembrando que, durante um grande período dessas primeiras décadas do século XXI, a dinâmica do campo de centro-esquerda no Brasil tinha no Partido dos Trabalhadores a sua centralidade. e esse é um tema que está sendo questionado, é um tema que está sendo processado politicamente. Então, quero dizer que nós vamos ter muita sensibilidade como força política com a história que temos, nós temos de nos reafirmarmos não só como singularidade, mas contribuir para reafirmar um campo político, democrático, popular e generoso. Em relação ao antipetismo, primeiro, eu acho que o antipetismo é uma força política na sociedade brasileira que vai perdurar. Talvez nós tenhamos de aprender com os hermanos, com os nossos queridos companheiros da Argentina para entender o papel do antiperonismo na história política nacional argentina. Evidentemente que não se trata dos mesmos fenômenos, mas eu acho que temos de perceber similitudes. Então, o antipetismo é uma energia que se faz presente na dinâmica política e cultural ideológica hoje da sociedade brasileira. Então, nós vamos ter de saber lidar. Evidentemente que hoje ele perde uma certa potência porque, na verdade, as grandes desconstruções do PT estão sendo desconstruídas. A grande desconstrução do PT pela dinâmica da Lava Jato, do Lava Jatismo, está em desconstrução. Um conjunto de preconceitos também estão em desconstrução. Mas é evidente que nós temos de ter a sensibilidade de perceber que esta é uma variável importante. Evidentemente que a sua potência num país continental como o nosso, que tem dinâmicas políticas macro-regionais, portanto, esse antipetismo tem potências diferenciadas. O antipetismo no Nordeste tem uma certa potência, no Sul do país uma outra, no Centro-Oeste e assim por diante. Então, nós estamos diante de duas energias políticas que teremos de interagir com ela e da qual nós poderemos também captar potência para consolidar uma saída democrática popular para essa grande crise que vive o Brasil. Claro, o que quero chamar a atenção é de que a encruzilhada não é só brasileira, que a tragédia não é só brasileira, ela é sul-americana, nós temos de ter uma leitura atenta do nosso continente sul-americano que se impactou nas duas primeiras décadas desse século num projeto generoso de integração regional, tendo como horizonte uma agenda de desenvolvimento com inclusão social, no enfrentamento da desigualdade e um papel político diferenciado na cena internacional e também relembrar que hoje o antipetismo já não tem toda a potência que teve, se entende, a partir do processo de 2013, 2014 e que 2016 vivenciamos com muita intensidade, 2018 e hoje eu acho que nós temos uma nova modalidade desse fenômeno. De toda maneira, eu acho que são essas minhas considerações iniciais para que possamos alimentar a nossa reflexão e nos orientarmos para a ação. Muito obrigado, companheiro Vicente Trevas. E agora, a professora Gostora Esther Solano. E o bolsonarismo? Passou por evolução? Muito bem, então, muito obrigada, Joaquim, pelo convite e um abraço virtual, Edinho e Trevas também. Vamos lá, o bolsonarismo. Joaquim, eu sempre digo que a gente tem que pensar que existem três tipos de bolsonarismo. Vamos falar aqui o bolsonarismo mais radical, mais fiel, que é aquele que a gente pode muito bem denominar como fascista. Então, aquele tipo de bolsonarismo que tem uma adição não só político, ideológica, mas também afetivo, emocional, com o projeto eminentemente violento, autoritário e fascista de Bolsonaro. Então, esse aí eu sempre deixo um pouco do lado porque a gente sabe que com fascista definitivamente não dá para conversar, portanto, é um protótipo que não interessa muito. Interessa a nível, digamos, acadêmico, mas a nível político a gente não consegue construir pontes. Mas aí nós temos depois o que a gente denomina um bolsonarismo mais centro, moderado, e aí por que eu digo que dentro desse bolsonarismo nós temos dois tipos? O primeiro deles seria um mais de classe média, classe média alta, nós sabemos muito bem que esse bolsonarismo de classe média, média alta, é apoiado a Bolsonaro fundamentalmente por três fatores. O primeiro é que Bolsonaro representa um caçamento, uma conjugação entre uma lógica neoconservadora, mas uma coisa muito importante é a lógica neoliberal do Paulo Guedes. Então eu sempre digo que para essa classe média alta não teria bolsonarismo sem paulo guedesmo, isso é uma coisa importante, nessa lógica neoliberal. Mas também para essa classe não teria bolsonarismo sem lavajatismo. A gente sabe que essa classe média tradicional, classe alta, ela foi muito influenciada também pela lógica lavajatista e também pela lógica antipetista que eu vou falar depois. Agora, mas há um outro conjunto populacional que a mim me interessa muito mais ainda que é o bolsonarismo moderado popular, ou seja, aquela base popular muito precarizada, muito vulnerabilizada, evidentemente que a vítima principal da crise sanitária da Covid-19 e da crise econômica que está chegando por aí, uma classe popular que já votou no PT, que já votou no Lula, inclusive que já votou na Dilma e que em 2018 faz uma mudança radical eleitoral e vota em Bolsonaro. Essa classe popular moderada, por que é interessante? Primeiro porque é a mais vulnerabilizada, mais precarizada, segundo porque justamente é aquela que está abandonando o bolsonarismo e quais são os elementos que definem esse bolsonarismo dessa classe popular moderada? Bom, muito fortemente um componente fundamental que é o componente da negação da política, o sentimento antipartidarista e antipolítico. Isso é bem interessante, Joaquim, porque quando a gente faz pesquisa com essa base popular, há um conceito que apareceu muito que é o conceito do abandono, a ideia de que os pobres estão abandonados pela classe política no seu conjunto como um todo, estão desamparados pela classe política. Então, acho que esse é um primeiro ponto de reflexão muito importante nessa ideia de que a classe política seria não só corrupta, mas também elitizada, fisiológica, preocupada só pela sua própria sobrevivência. Então, esse componente de antipartidarismo antipolítica. Há um outro componente fundamental que é evidentemente o componente do antipetismo e eu queria aqui resumir brevemente, Joaquim, dois elementos nos quais se fundamenta esse antipetismo nessa base mais popular. primeiro deles é a questão da corrupção, a gente sabe muito bem que ainda o rótulo da corrupção ele permanece como uma grande pedra que a gente não consegue tirar das nossas costas, mas há um outro elemento fundamental que acho que a gente consegue, podemos refletir sobre ele que é o seguinte, nas minhas entrevistas aparece muito a seguinte ideia, professora, o PT do tempo do Lula ele estava muito preocupado pelo trabalhador, dava para confiar nele, era um PT que apostava pelo trabalhador, que cuidava do trabalhador. O PT de agora, a gente não sente tanto essa preocupação pelo trabalhador. Então essa crítica aparece muito, Joaquim, a ideia de que o PT atual não estaria tão preocupado pela defesa do trabalhador e estaria, de fato, preocupado por umas questões mais burocráticas internas, mas não tanto por defender, de fato, um trabalhador que inclusive está muito mais precarizado hoje. Então essa ideia do abandono da lógica da luta contra a pobreza, contra a desigualdade e pelo trabalho digno. Junto com esse antipetismo, uma lógica muito forte do anti-esquerdismo, essa criminalização do campo da esquerda de forma geral e aí aparece de uma forma muito potente, uma criminalização muito forte do campo das lutas identitárias. E a gente pode pensar também um pouco, porque as lutas identitárias se apresentaram de uma forma como se elas foram, de fato, uma forma agressiva e violenta de lutar contra a família tradicional, contra os costumes, etc. Então acho que a gente aí pode refletir um pouco de que forma que a gente reapresenta as pautas identitárias que são tão caras para nós numa linguagem, num formato, numa arquitetura que não seja de fato agressiva e que não seja de fato entendida de forma agressiva por a população que é uma população moderada, conservadora, que no fundo a grande maioria é a população brasileira. A gente sabe que nós temos uma sociabilidade que é fundamentalmente conservadora. E há dois elementos que são muito importantes na população que votou em Bolsonaro, essa classe mais popular, que eu gosto muito de destacar porque são desafios muito grandes para o campo progressista. O primeiro deles é a questão da luta por valores, por valores, a luta por valores que tem a ver sobretudo com valores familiares, com valores morais, com valores religiosos. Então a gente fala que o Bolsonaro ele representa uma moralização da política e uma certa cristianização da política. Ele eleva a questão religiosa e moral ao topo da pirâmide representativa democrática. E esse é um grande desafio para o campo progressista porque nós de fato temos muita dificuldade em lidar com questões de ordem moral, contratar temas por exemplo como família. E família é um elemento caríssimo, prioritário e nevrálgico para toda essa população por exemplo mais periférica, mais empobrecida de caráter conservador. Enfim, eles representam milhões de brasileiros que estão aí digamos que órfãos politicamente. A gente tem muita dificuldade também em dialogar com um ator politicamente muito relevante cada vez mais que é justamente a igreja e as igrejas pentecostais e neopentecostais que organizam não só simbolicamente e socialmente as periferias mas também materialmente. Portanto, esse é um ponto central para também a gente dialogar. E um outro elemento desse revolucionismo mais popular e também de classe média é o que a gente denomina a militarização da vida e da política. Essa ideia de que a esquerda representaria o caos, representaria a bagunça, representaria a desordem e frente a isso os valores do passado esse romantismo do passado da época da ditadura e a retomar dos valores da filosofia militar da ordem a hierarquia a disciplina a autoridade seriam valores importantíssimos para a gente restabelecer a ordem social no seu conjunto. E aí eu acho Joaquim que nós temos um outro elemento de autocrítica muito importante que é justamente a questão da segurança pública. Muita gente que eu entrevistei votou em Bolsonaro justamente porque eles pensavam que era o único candidato que representava de fato alguma política em termos de segurança pública. Você sabe que eu entrevistei algumas pessoas que falavam assim comigo, Soriano. A gente nem gosta tanto de Bolsonaro mas é o único candidato que fala de fato em segurança pública. Obviamente que a gente sabe que é uma fala mentirosa, que é uma fala artificial e demagógica mas eu acho que aí é um ponto de autocrítica importante. Por que o campo da esquerda, o campo progressista está demorando tanto de fato em falar de uma forma contundente comunicativa do campo de segurança pública. Então só para concluir Joaquim, eu te diria o seguinte, como o Adinho falava antes, os elementos de bolsonarismo são muito mais importantes do que o próprio Bolsonaro. E alguns elementos como esse elemento fascistoide, da misoginia, o racismo, o classismo, os quais evidentemente a gente nunca jamais vai converger. Mas há outros elementos como por exemplo essa questão das pautas morais, das pautas éticas, familiares, religiosas, das pautas por exemplo sobre segurança pública ou inclusive a questão da corrupção que a gente deve de alguma forma testar narrativas sobre a corrupção para não deixar que o debate sobre a corrupção seja totalmente manipulado e monopolizado pela direita que acho que colocam aí vetores interessantes para a gente pensar quais são as nossas estratégias porque de fato eu concordo muito com o Adinho a crise do Bolsonaro não significa nem muito menos a crise do bolsonarismo os elementos do bolsonarismo continuam aí estão enraizados na população estão fortes estão vivos e evidentemente que a crise político-eleitoral do Bolsonaro não significa que esses votantes decepcionados caiam no colo do PT eu acho que a reconstrução do campo democrático progressista é absolutamente fundamental e ele deve levar em consideração esses elementos do bolsonarismo mais popular com os quais definitivamente nós temos que conversar sim muito obrigado externo muito obrigado mesmo estamos com excelente conversa sobre o contexto das eleições de 2020 e agora vamos passar para a nossa segunda rodada voltar para o Edinho e colocar o seguinte problema o que que os prefeitos e as prefeitas eleitas em 2020 podem esperar do futuro a pandemia muda as condições de governar Edinho por favor olha Joaquim eu só se você me permite eu sei que eu tenho menos tempo agora mas só para fazer um resgate de algo que eu penso que é que é bem importante sobre o papel histórico do PT de forma bem simples eu penso que o PT ainda é e vai continuar assim um longo período a não ser que a gente erre muito o maior instrumento de luta do povo brasileiro tanto é que as reformas antipopulares contra os interesses dos trabalhadores elas só avançam por conta do enfraquecimento do PT e consequentemente o enfraquecimento do campo democrático popular então nós temos que entender independente de alguma divergência que a gente tenha entre nós que nesse momento colocar o reposicionamento do PT na sociedade brasileira a sua capacidade de articulação de elaboração política é aquilo de mais importante que nós temos que fazer porque se o PT não se reposicionar o desequilíbrio de forças continuará sendo tamanho e os trabalhadores vão continuar tendo derrotas aí que depois podem levar décadas para que a gente consiga recuperar principalmente nessa nova fase de reorganização do capitalismo que já está acontecendo e vai continuar acontecendo como uma tentativa de resposta à crise econômica de 2001 o Vicente falou algo que é muito importante que eu quero ressaltar que é a importância da construção de um campo democrático e popular que inclusive vai além das alianças eleitorais esse momento e tem um livretinho que é um livretinho mesmo do Boa Ventura que ele diz assim que o título é Democratas Univos que é uma deve ter sido uma palestra dele uma análise que ele faz da situação da democracia no mundo onde ele coloca como eixo central nesse momento a defesa da democracia e eu coloco como eixo central a defesa da democracia devido ao avanço das forças de direita das forças antidemocráticas no mundo e coloco talvez o desafio de nós repensarmos a organização da democracia de que forma que o sistema democrático vai se organizar e aí eu penso que o desafio para os prefeitos primeiro nós temos que ganhar a eleição que será um embate duro de 2020 não será um embate simples será um embate de nós conseguimos traduzir esses desafios que todos nós estamos colocando aqui que a Esther colocou de forma brilhante o Vicente também nós temos que traduzir isso em propostas eleitorais ou seja o que nós vamos apresentar que valorize o nosso legado mas que consiga traduzir em novo os desafios colocados na sociedade hoje ou seja que modelo de governo nós vamos apresentar para a sociedade que traduz essa ansiedade essa inquietação tão presente esse descontentamento esse descrédito da política e tem uma coisa que é importante a derrocada do governo Bolsonaro vai aumentar ainda mais o descrédito de uma parcela da sociedade que investiu nele que acreditou que ele seria a solução nós tínhamos certeza que ele não seria a solução mas uma parcela da sociedade acreditou que ele seria a solução portanto a derrocada do seu governo vai aumentar o descrédito de uma parcela grande da sociedade que já estava descrente uma parcela 40% do povo brasileiro se recusou a votar é bom a gente ter isso como claro só nós olharmos 2016, 2020 isso oscila um pouco para cima um pouco para baixo mas por volta de 40% do povo brasileiro se recusou a se posicionar nas urnas então eu penso que nós temos que traduzir essa inquietação em propostas de uma nova forma de governar que aproxime o governante do governado que aproxime o aparelho de Estado da sociedade civil que faça com que a sociedade civil tenha mais controle do Estado a resposta para a corrupção que eu penso que é isso a sociedade civil tem que ter controle sobre o Estado nós temos que aumentar os instrumentos de controle da sociedade civil sobre o Estado brasileiro e a questão do coronavírus primeiro o coronavírus vai ser um tema importante nas eleições de 2020 será um tema muito importante e nós seremos cobrados de qual foi o nosso posicionamento no debate do coronavírus inclusive fugindo dessa 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 desse antagonismo que o Bolsonaro jogou uma isca e muitos de nós foi e mordeu a isca como se existisse uma contradição entre o isolamento como medida de vigilância epidemiológica e trabalho como se essa contradição existisse ela não existe o isolamento é a medida de vigilância epidemiológica para que você não permita uma contaminação em larga escala da população colocando em xeque o sistema de saúde mas tem uma parcela da sociedade brasileira que precisa trabalhar que ela não tem um colchão que suporte ela ficar em isolamento por um período muito longo principalmente as pessoas que já estavam em vulnerabilidade a diarista a faxineira o servente pedreiro o jardineiro o trabalhador ambulante são 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 trabalhadores e trabalhadoras que não tem um colchão econômico para aguentar muito tempo em isolamento eles precisam trabalhar uma parcela da sociedade brasileira precisa trabalhar como precisa trabalhar os funcionários da área da saúde da assistência social da do transporte coletivo da segurança pública e esses esses o estado tem que criar uma estrutura que cuide deles caso eles iam ficar doentes fugir desse antagonismo entre isolamento e trabalho é uma tarefa importante para nós importante porque senão a gente defende só aqueles só o servidor público só a classe média só aqueles que tem colchão social para suportar o isolamento e nós não defendemos aqueles que não tem como ficar isolados outro tema importante que o coronavírus insere é o tema da solidariedade humana uma parcela da população que foi deslocada ainda mais para a periferia das relações econômicas e sociais essa parcela tem que ter programa de segurança alimentar essas pessoas precisam comer e aí o estado tem que levantar não só criar condições para que essas pessoas se alimentem mas é importante despertar o tema da solidariedade humana ou seja penso que é algo que está colocado e é muito importante para que eu conclua eu eu penso que uma coisa que foi que é importante que o covid-19 o coronavírus coloca e que é fundamental para o nosso embate ideológico é a questão do papel do estado se tem algo que derrotou o discurso neoliberal os liberais radicais diante do coronavírus é o papel do estado tem um desenho colocado a sociedade os americanos vão carregar por resto da sua história a marca da maior letalidade de coronavírus dessa pandemia mundial que nós estamos vivendo por quê porque eles não têm um sistema público de saúde que seja democrático que seja que consiga atender toda a sociedade americana eles têm ensaios dependendo de um estado de uma cidade não existe um sistema público universal nos Estados Unidos e é por isso que eles estão acumulando e vão acumular ainda mais e vão carregar ao longo da sua história a marca da maior letalidade de coronavírus portanto o Brasil tem o SUS tem o SUS alguém pode dizer o Brasil tem o SUS e tem a segunda marca e acho que a segunda marca é nossa também ninguém nos tira o Brasil tem o SUS e tem a segunda marca mas não tem um governo central que seja capaz de unificar o país e fazer do SUS um instrumento de derrota do coronavírus os prefeitos dão sinais os governadores dão outro alguns a maior parte dos governadores dão um sinal o mesmo sinal que os prefeitos que é do isolamento que é do enfrentamento a doença o presidente da república dispersa a sociedade ele mobiliza a sociedade civil contra as prefeituras e os estados o SUS nós se nós tivéssemos um governo central que unificasse as ações que unificasse o povo brasileiro pela capilaridade do SUS hoje nós estaríamos numa situação bem melhor de enfrentamento ao coronavírus portanto o coronavírus coloca algo que é emblemático não haverá política pública vitoriosa política pública capaz capaz de sanar os anseios da população mundial se não tiver estado se não tiver estado forte capaz de fazer pesquisa e de organizar políticas públicas obrigado muito obrigado Edinho e agora eu vou passar para a Esther novamente Esther já na sua primeira fala você comentou o que é que o que pensa o que é a cabeça desse bolsonarista moderado arrependido dá para estimar quantos são e tem algum ponto de contato dessa turma como reconectá-la com o pensamento progressista pode continuar por favor professora olha Joaquim o que que as estimativas falam nós temos primeiro aqui eu acho uma coisa importante quando a gente fala o seguinte Bolsonaro tem uma base fiel de 30% 25% que é aquela que sempre avalia como ótimo e bom governo dele isso aí eu gostaria de problematizar quando a gente faz pesquisa em profundidade com esse público que basicamente o que que eu faço basicamente é o seguinte eu sento com essas pessoas com os bolsonaristas e falo com elas durante 3, 4 horas aí dá para você entender muita coisa eu sempre digo que essa base de 25, 30% não é absolutamente fiel os cálculos que nós temos feito e há alguns cálculos interessantes por exemplo na UFMG na Leal de Minas Gerais eles estimam mais ou menos que o público que realmente poderia ser denominado fiel aquele absolutamente radical seria aí ao redor de um 10% mais ou menos aquele público que é absolutamente bolsonarista até a medula mas o restante até esses 30% quando você conversa mais em profundidade você vê que de fato há fragilidades e há pontos a ideia desse encontro e há de fato algumas questões que a gente poderia se explorar na comunicação eu quero começar falando nisso porque acho que nós temos possibilidades inclusive até para furar um pouco mais esses 30% mas o que eu vejo nas pesquisas Soriano a primeira coisa começa a haver um público muito desiludido com Bolsonaro por quê? por três questões fundamentais a primeira são as reformas antipovo antitrabalhador então nessa base popular há muita gente muito decepcionada pelas reformas do Paulo Guedes principalmente por duas a reforma da previdência e a flexibilização das leis trabalhistas que de fato foram muito duras para um público mais vulnerável mais pecarizado o tal do público uberizado hoje em dia há uma outra coisa muito importante que decepciona muitas pessoas que é o comportamento agressivo violento instável de Bolsonaro as pessoas falam assim não dá ele teria que ter muito mais decoro teria que cumprir realmente o ritual da presidência ele realmente cria instabilidade ele cria muito mais causa e isso é visto de uma forma negativa há um ponto muito forte Joaquim que a gente vê nas entrevistas que é uma avaliação muito negativa dos filhos de Bolsonaro e as pessoas falam assim os filhos dele são irresponsáveis são de fato uns moleques não deveriam estar lá e aparece uma ideia de que os filhos dele poderiam ser muito bem corruptos então a ideia da corrupção começa a pairar na família Bolsonaro por meio dos filhos e eu estou captando algumas falhas de ser bolsonaristas mais arrependidos falando o seguinte os filhos são corruptos e quem sabe se o pai de repente estaria acobertando os filhos o Bolsonaro está se metendo muito em problemas por causa dos filhos então eu acho que esse é um ponto sensível também que a gente poderia quem sabe explorar nessa ideia de que essa possível esse possível germe de corrupção nos filhos que poderia acabar contaminando também o pai agora há duas coisas fundamentais que me parece que são talvez os pontos de entrada para esse bolsonarismo arrependido que tem a ver com o que eu tinha falado na pandemia primeiro a tese da tal da gripecinha de Bolsonaro ela não é aceita praticamente por ninguém só por esse público muito mais radicalizado as pessoas têm medo do coronavírus e sabem que o coronavírus é problemático sim que ele mata que ele contagia então essa é uma tese que não pegou de fato e o que eu vejo nas entrevistas Soriano é que as pessoas falam o seguinte o Bolsonaro inclusive até os fiéis falando assim comigo o Bolsonaro ele foi irresponsável ele realmente deu um exemplo péssimo convocando as manifestações indo para a rua ele deveria ter ficado em casa e ter agido de uma forma muito mais responsável então a avaliação da gestão do Bolsonaro na frente da pandemia é negativa mas é desse público mas é uma coisa muito importante que eu estou captando que o principal elemento de decepção desse bolsonarista que hoje está arrependido que não é só a má gestão da pandemia mas que tem uma coisa uma coisa que tem muito a ver mais com o caráter com a falta de ética do Bolsonaro que seria o que? O deboche com os mortos quando ele ri dos mortos quando ele debocha dos contagiados dos doentes então veja bem eu falava que antes que esse público mais popular tem um elemento muito caro muito nevrádico que é a família a questão dos valores da ética da moral Bolsonaro em boa parte foi eleito porque ele supostamente representava isso hoje em dia esse mesmo público que votou nele guiado por essas pautas está falando comigo eu estou muito decepcionada com o Bolsonaro porque ele está fazendo uma coisa que é intolerável ele está rindo dos mortos debochando dos mortos então essa decepção não tem a ver com uma questão sua ideológica ou política tem a ver com uma questão muito mais profunda que é de caráter a falta de humanidade dele a gente podia muito bem também aproveitar tudo isso todo esse desencantamento agora e outra coisa também que eu já falava que eu estou sentindo muito é a defesa da população inclusive bolsonarista essa população mais de classe popular dos serviços públicos e do papel do Estado o SUS nas minhas entrevistas Joaquim o papel do SUS aparece realmente muito relevante nós devemos cuidar do SUS e até os bolsonaristas mais fiéis dessa base mais popular falando assim o SUS é uma conquista do povo nós temos que cuidar do SUS o auxílio emergencial de 600 reais ele é também defendido por muita gente mas cuidado porque a maioria das pessoas pensam que a autoria do auxílio foi do Bolsonaro e não da oposição isso é uma coisa importante e as pessoas também relatam que elas pensam que é importante o papel do Estado na retomada de um emprego de qualidade então nos planos para retomar uma agenda de emprego uma agenda de fortalecimento do trabalho agora qual que é a complicação aí a gente testou nas entrevistas duas grandes narrativas sobre o coronavírus que estão de fato conquistando e reverberando até no bolsonarismo mais arrependido a primeira dela a gente também falava a aparente dicotomia entre preservar a vida e preservar a economia até os bolsonaristas mais arrependidos estão totalmente atrapados nessa aparente equação sem solução então eles falam assim comigo professora confinamento não é um direito confinamento é um privilégio de quem tem dinheiro a gente tem que pagar as contas não pode fazer confinamento essa nossa tarefa principal agora é destroçar destruir essa aparente dicotomia entre vida e trabalho que eu vejo infelizmente que o bolsonarro está construindo muito bem inclusive na sua base arrependida e há uma outra narrativa soriana que nós testamos e que eu estou também preocupada porque está reverberando muito até na população mais arrependida que é a culpabilização que o bolsonarro faz de governadores e prefeitos pela crise do coronavírus então o bolsonarro está conseguindo tirar das costas dele o número de contágios e de mortes e colocar nas costas de governadores e prefeitos numa criminalização da política nessa ideia de que a política ela seria simplesmente elitista fisiológica que os políticos governadores e prefeitos não querem cuidar das pessoas ou querem fazer politicagem etc então qual que é o meu medo agora nós temos uma janela de oportunidade sim para falar com esse público que está se sentindo incomodado arrependido frustrado com o Bolsonaro principalmente por essas três vias a questão das reformas antipovo a questão da violência de Bolsonaro e dos filhos da possível corrupção dos filhos e a questão da má gestão do coronavírus mas nós temos aí de fato dois problemas muito graves que são as grandes narrativas do coronavírus a dicotomia vida versus saúde e a culpabilização de prefeitos e governadores tirando os mortos das costas de Bolsonaro que podem fazer com que a gente passe de uma situação de desidratação do Bolsonaro e de decaimento da curva da popularidade de Bolsonaro a recuperar a popularidade de Bolsonaro se a gente não consiga contrapor a nossa narrativa sobre o coronavírus sobre a doença e me preocupa muito isso e só para a gente terminar Soriano veja bem por que que eu sempre digo que é possível se reconectar com esse público porque esse público a grande maioria já votou numa opção petista a maioria desse público já votou no Lula a maioria desse público Soriano isso é muito interessante quando você entrevista os bolsonaristas eu já peguei muito bolsonarista fiel falando o seguinte bom a gente não gosta do Lula mas a gente sabe que ele foi o melhor presidente da história do Brasil a gente sabe que o melhor momento do Brasil foi com o Lula então há um reconhecimento da figura histórica dele há um reconhecimento da biografia do PT o problema enfim depois essa essa posterioridade mas é um reconhecimento houve uma identidade passada com o PT isso é uma coisa muito importante portanto se houve essa identidade passada dá para reconectar sim a questão é muito o que a gente também falava essa ideia de que o que eu sinto nas minhas entrevistas com essa base popular é que essa base não se sente mais reconhecida nem amparada pelo projeto petista então veja por exemplo que falas duras que eu tive que escutar nas minhas pesquisas tinha gente periférica favelada que falava assim comigo professora a gente não gosta dessa reforma da previdencia da reforma trabalhista mas quais são as alternativas que vocês da esquerda colocam a gente sente que vocês abandonaram os pobres a gente sente que vocês abandonaram os trabalhadores é muito duro você escutar isso mas a gente tem que saber que isso está aí colocado é importante a gente saber disso e uma outra coisa que a gente escutou muito durante as entrevistas é o seguinte bom esse público bolsonarista moderado que está arrependido que está desiludido nós perguntamos o seguinte bom já que você está arrependido de ter votado em Bolsonaro em quem que você votaria imaginemos aí 2022 em quem que você votaria portanto e uma coisa estarecedora como a maioria das pessoas arrependidas falam assim comigo professora mesmo não gostando de Bolsonaro eu voltaria a votar em Bolsonaro ou em alguma figura do bolsonarismo porque eu não vejo alternativa então acho que isso é uma coisa dramática a ideia de que inclusive esse público arrependido popular estou falando de público popular se a esquerda não consegue reconectar com o público popular o que a gente está fazendo aqui então inclusive esse público arrependido está confessando para mim que ele não encontra uma alternativa político-eleitoral então acho que esse reposicionamento do campo progressista esse realinhamento com esse público mais empobrecido e uma ideia muito importante Joaquim a ideia da territorialidade a ideia de estar junto com as pessoas no território com capilaridade com proximidade eu acho que isso é absolutamente fundamental porque se não eu tendo a concordar com o que vocês falaram está sendo construída aí uma alternativa de direita para que vai de fato conseguiria capturar os votos desse bolsonarismo arrependido se a gente não se construir como alternativa político-eleitoral viável existe-se a possibilidade de que esse bolsonarismo popular arrependido passe muito longe da opção progressista Muito obrigado, Esther muito obrigado mesmo e agora eu vou passar para o companheiro Vicente Trevas a última fala dessa segunda rodada com duas questões professor Trevas o que deve prevalecer nessa campanha? A abordagem nacional ou a local? E viveremos um conflito do tipo a busca do novo gestor público versus político tradicional como é que você vê isso? Primeiro será uma tragédia se a gente aceitar que tem de escolher entre uma coisa e outra porque nessas eleições de 2020 o contexto nacional está muito presente por exemplo a crise sanitária é uma crise da minha cidade? Claro que não é o processo de desemprego da perda de renda é só um problema local da minha cidade da minha região? Não é é evidente que nós temos de articular essas duas dimensões tendo como mediação a minha cidade o meu território e a proposta eu como candidato vou apresentar e portanto esse é o desafio de termos candidatos capazes de ter um entendimento e uma inteligência política sobre a sua cidade sobre a dinâmica territorial de sua cidade não só ela mas o contexto regional e aí tem três questões nessa primeira indagação sua que nós vamos ter de lidar primeiro os nossos candidatos vão ter de sinalizar como eles e elas como futuro prefeitas e prefeitos vão enfrentar os efeitos e as consequências das crises que abatem sobre a minha cidade quer dizer da crise econômica e portanto o tema do desemprego da renda da precarização da crise social que é o tema do aumento da vulnerabilidade social da pobreza e a crise dos serviços públicos porque no fundo veja o que nós estamos observando o horizonte dos prefeitos é restringir a oferta qualquer candidato hoje que vai prometer expansão de serviços públicos ele vai ser desconstruído pelos seus adversários como um farsante como um demagogo porque o horizonte é da redução da oferta ou da perda de qualidade das ofertas e portanto como enfrentar essas crises em minha cidade e para isso nós vamos ter de combinar duas ofertas programáticas para as nossas cidades quer dizer uma oferta aquilo que a gente poderia chamar uma agenda emergencial e uma outra nós temos de ser portadores de futuro porque o presente nele mesmo é uma encruzilhada é um impasse então se nós formos capazes de sinalizar para a nossa cidade alguma dimensão de futuro nós teremos pouca potência quer dizer como fazer isso aí reparei as nossas cidades é uma grande complexidade é uma grande diversidade e portanto nós vamos ter de fazer uma reflexão a partir de uma tipologia das nossas cidades no seu contexto macro-regional do país no seu contexto da dinâmica regional e assim por diante mas eu estou convencido de que essa questão de como enfrentar os efeitos da crise em minha cidade como propor uma agenda emergencial e como sinalizar uma agenda de futuro um projeto para a minha cidade é um tripé sem o qual nós teremos candidaturas pouco potentes em relação a expectativa de um novo na política de um ano virado na política eu diria que 2020 a minha desconfiança é que nós vamos operar com baixa expectativa do novo na política porque o novo na política já apareceu em 2016 já apareceu em 2018 e nós estamos aí vendo os resultados dos atores e dos discursos daqueles portadores da nova política o Dória em 2016 o pessoal de Minas Gerais governador em 2018 e assim por diante então há qual é o problema o problema não é a novidade o problema é adotar a política e os políticos de credibilidade se nós não formos capazes de expressar credibilidade nós estaremos na bala comum né e essa credibilidade ela significa várias coisas nós vamos ter de indagar quais são as dimensões dessa credibilidade mas por exemplo teremos candidatos que são políticos profissionais que estão construindo uma carreira política ou que são portadores de uma possibilidade de encontrar um caminho para enfrentar as adversidades do presente e projetar alguma coisa de futuro então veja esse aqui é um problema sério para o nosso partido qual está sendo o perfil dos nossos pré-candidatos se entende as nossas eleições municipais estão vinculados a uma a uma agenda e estão em circuitos sociais dessas agendas agendas econômicas sociais políticas e culturais né então esse tema para mim é um tema fundamental e na construção dessa credibilidade nós temos de ser portador do que eu usando também algumas inspirações de uma autoridade moral e cultural se nós não fomos candidaturas consistentes nessas dimensões nós não seremos candidaturas potentes né e um terceiro elemento é que hoje o prefeito e as prefeitas dessas eleições terão de superar a sua condição de simples gestores de serviços públicos eles vão ter de se expressar como lideranças de sua sociedade e de sua cidade portanto eles vão ter de assumir a sua condição de governante nos últimos tempos nós despolitizamos o papel dos prefeitos mesmo nos fóruns dos prefeitos eles se apresentavam e se conceituavam como gestores eles são governantes e portanto eles são portadores de projetos são portadores de interesses são mediadores de interesses né e são pactuadores de contratualizações políticas e econômicas sociais então se nós não tivermos se entende candidaturas com a potência para enfrentar a potência das crises nós teremos um baixo perfil de desempenho né então eu acho que esses elementos são importantes é evidente que nós estamos também de ter uma preocupação de propor não só ações não só políticas não só projetos mas propor uma contratualização política entender que a saída da crise pressupõe uma maioria uma convergência de uma maioria na minha cidade do meu estado da minha região então esse tema do campo político é um tema importante respeitando as diversidades da lógica por exemplo dos dois turnos ou outras mas eu acho que essas dimensões são dimensões muito importantes ou seja se nós não colocarmos a dinâmica das nossas campanhas municipais na lógica da grande política nós teremos resultados enfim resultados pouco potentes é evidente que isso significa remar um pouco com o senso comum que foi bombardeado com uma tradição de uma cultura política de um país que não se deu até hoje uma revolução educacional e cultural o nosso senso comum brasileiro é um senso comum muito pouco informado se a gente está em outros países algumas convicções como o que é república como a redemocracia direitos estão mais consolidados mas ao mesmo tempo nós temos tantos desafios e tantas possibilidades e além de termos ensaiados e aqui eu queria dizer nós somos uma força política que ensaiou na história nacional contemporânea a inovação da política né então o famoso modo de governar no seu início o que é que a gente propunha como era uma forma de governar as nossas primeiras propostas eu estou falando aqui a geração de 88 para frente 1988 nas eleições municipais era como nós vamos governar e aqui nós vamos ter também de retomar essa questão vinculada às urgências e emergências das diferentes crises que ameaçam as pessoas ao seu presente e ao seu futuro obrigado professor querido amigo Vicente Trevas quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui nossa jornada de formação nessa edição de hoje sobre o contexto das eleições de 2020 quero agradecer demais ao Edinho pela sua bela contribuição a Esther Solano pela sua bela contribuição ao professor querido Vicente Trevas a todos e a todas bom trabalho continuamos com a jornada Ideias para Vencer